Citroën, Xara, Picasso, tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se você já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Citroën, Xara, Picasso, aqui como eu mencionei, é na versão exclusiva e top de linha com motor 2.0, 16 válvulas, gasolina manual, ano 2010, que é o último ano em que essa minivan veio equipada com esse motor 2.0. Mas vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disse nesse vídeo foram cotados em junho de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 21.878,00. Tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 24.394,00. Então, o que esses dois valores aqui nos mostram? É que para aquelas condições que eu mencionei de conservação de quilometragem, é um veículo que está sendo efetivamente negociado e vendido até mesmo um pouco abaixo da tabela FIP. E uma vez comprando um carro desse, você vai ter que pagar a taxa de transferência, que é de R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se esse veículo já não tiver elas instaladas, e ele vier também de outro município. Nesse caso, ficaria em torno de R$ 300,00. Então, já no ato da compra, vamos considerar que na pior das hipóteses que você pague tabela FIP no carro desse, você vai desembolsar R$ 24.952,71 para ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora de custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então, para um carro desse, vai ficar em R$ 975,76. E sim, para um carro desse ano modelo, aqui em Minas Gerais, ainda paga IPVA. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, aqui o veículo já com mais de 10 anos de uso, e nessa carroceria também já saiu de linha há um bom tempo, então vai ser difícil fazer uma cotação de seguro numa modalidade mais convencional. Então, cotei aqui numa modalidade de cooperativa. Fica em 12 parcelas de R$ 175,00 mais uma taxa de adesão de R$ 149,00, o que dá um total médio anual de R$ 2.249,00. Mas claro que esse valor aqui pode variar, dependendo da sua idade, da empresa que você fizer uma cotação. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos três anos, para isso temos que pegar o valor dele de tabela cotada exatos três anos atrás. Ou seja, em junho de 2021, conforme a tabela FIPE, esse carro estava avaliado em R$ 21.617,00. Diminuindo o valor de tabela atual, dividindo por três, ele está inflacionado em média por ano, nos últimos três anos, R$ 929,00 ou 4,3%. Considerando aqui o acumulado dos últimos três anos, algo em torno de quase 13% mais caro. Então, é um carro que, assim como praticamente todos do nosso mercado, sofreu com essa movimentação atípica de valores, subiu de preço até razoavelmente bem. Então, não dá para usar esse histórico recente para calcular como vai ser a depreciação dele daqui a três anos. Então, vou somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro que você queira fazer. Vai dar um total médio anual de R$ 3.264,12, ou média mensal de R$ 272,01 para você ter um veículo desse aí com toda a documentação em ordem, um seguro em dia aí e não passar maiores sustos nas suas finanças. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Citroën Xara Picasso 2.0 2010? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobre, que ficaram em R$ 175,00 aqui um pouco mais caras, porque nessa versão top de linha, elas vêm com sensor de desgaste. Já os discos de freio dianteiros da Freemax, R$ 347,00. Kit de velas eu encontrei aqui as da NGK por R$ 136,00, preço até razoavelmente acessível. Os pneus são medidas R$ 185,65,15, perfil um pouco mais alto. Encontrei os Continental Conti Power Contact 2 por R$ 1.476,00. Óleo de motor, especificação aqui da Citroën, prestando o modelo, era a viscosidade 10W30. E esse motor pega 4.25 litros, considerando uma troca com filtro. Então eu cotei 5 litros de um Castrol Magnatec semissintético 10W30 API SN. R$ 261,00 esses 5 litros. E é muito importante, quando você estiver olhando um carro desse para comprar, verificar o histórico de manutenção, se o dono anterior usou o óleo correto, porque se não é o motor que pode, sim, dar problema. E claro que não só isso, né? Mas você também tem que verificar toda a parte de documentação, para ver se esse carro não tem nenhum impedimento que vai te dar dor de cabeça quando for transferir por seu nome. Também verificar se não passou por nenhuma colisão séria, que possa comprometer, inclusive, a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens organizados num checklist completo, para que você faça uma avaliação de forma mais técnica, criteriosa, objetiva, e aumente muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book, como avaliar um carro usado ou guia completo. Falando aqui da correia de acessórios, eu encontrei da Gates por R$ 59,00, preço que só da correia não tem tensor incluso. E esse motor aqui 2.0 é o EW10J4. Vou falar dele, mas em detalhes um pouco à frente nesse vídeo. Mas ele ainda era sincronizado por correia dentada. E eu encontrei um kit de correia da Continental, mais o tensor da Hanale, por R$ 327,00. Falando de filtros, todos da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 62,00. Filtro de óleo, R$ 28,00. Filtro de combustível, R$ 25,00. E o filtro de cabine, R$ 37,00. Preços de filtros aqui, eu diria, até bem acessíveis. Amortecedores, os quatro Monromatic Plus, pressurizados apenas a óleo, por R$ 1.297,00. Preço também, na média, eu diria, se tratando de uma minivan. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido de transmissão. Que eu até, inclusive, recomendo que você, se for pegar um carro desse, evite os automáticos que vinha com aquele câmbio L4 que deu muito problema. Então, vá de manual. Somando, então, a cesta de peças de trocas periódicas preventivas fica em R$ 4.230,00. E é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez quando você comprar um carro desse. Pegando um veículo bem cuidado, com as revisões em dia, daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. No primeiro momento, talvez você faça só uma troca de óleo do motor com filtro. Depois, mais pra frente, talvez venham uns dois pneus, um kit de pastilhas de freio dianteiras, mais um kit de velas logo em seguida. São custos que você vai tendo ao longo dos anos que você tiver com esse carro. Então, esse somatório aqui é pra você ter um comparativo com outros vídeos que eu fiz nesse mesmo formato de outros veículos pra você saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual faz mais sentido pro que eu tô buscando num carro, qual vai ser mais acessível. E pra isso, eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui pra você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa pra falar sobre esse Citroën, agora em custos envolvendo o abastecimento. Começando pelo custo do tanque cheio. Motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região tá numa média de 5,69 o litro. E esse carro tem um tanque de 55 litros de capacidade. Então, fica em 312,95 reais pra enchê-lo. Falando aqui de consumo, pra isso eu peguei dados oficiais de época desse carro zero quilômetro. Na cidade, faz 8,5 quilômetros por litro. Na estrada, 12,2. Aqui na cidade, eu diria que tá um consumo até bem otimista na prática. Se você pegar muito trânsito, vai fazer médias até abaixo dessas. Na estrada, vai depender muito também pra você alcançar esses 12,2, 12,5. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com o tanque cheio dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 468 quilômetros. Já na estrada, sobe pra 671. Tem um tanque de porte médio, um consumo razoável, então a autonomia ainda fica ok pra você fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando tanto pra abastecer. Mas falando agora da lista de equipamentos dessa versão exclusiva e top de linha, já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com aquecimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com ajuste de velocidade pra saída do banco traseiro. Então, olha só que legal. Além dele já ter a saída separada pro banco de trás, você ainda pode controlar a velocidade do fluxo de ar lá pra aquele espaço. Então, bem legal aí pra dar mais conforto pra quem viaja no banco de trás. Além disso, vem com computador de bordo, mesinha do tipo avião, que vem ali atrás do encosto do banco da frente pra colocar um copo, alguma coisa do tipo. Além de quatro airbags, sendo os dois frontais mais dois laterais, freios ABS, cinto de três pontos apoio de cabeça pra todos os ocupantes, e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som de série vem com o leitor de CD e comandos no volante. Então, o carro diria até bem completinho, se tratando de um 2010, mas é claro, uma minivan de proposta mais familiar tem que entregar, sim, um bom nível de tecnologia embarcada e comodidade pros seus ocupantes. Mas falando agora de conjunto mecânico, que é um grande ponto de dúvida de quem tá querendo pegar um carro desse aqui, ele vem equipado com o motor da linha EW10J4. Aqui, se você é mais atento com os vídeos do canal, com esses códigos que eu sempre falo, já deve ter desconfiado que o motor que é esse, né? Ele é da mesma família do EW10A, lá do Citroën C4 Palace, do C4 Lounge, do Peugeot 408. Só que aqui, esse 10J4, ele vem sem variador de fase e ele é um motor monocombustível ainda, né? Ele é só gasolina. Mas ele tem um duplo comando de válvulas no cabeçote e é sincronizado por correia dentada. E sim, ele compartilha vários componentes com os motores desses outros veículos que eu falei, mas não é tudo, né? Por exemplo, até o próprio tensor da correia dentada é diferente nesses dois motores. Então, valem algumas ressalvas aqui quanto à compatibilidade de peças. Mas esse aqui do Citroën, Sara Picasso, entrega uma potência de 138 cavalos a 6.000 RPM e um torque de 20 kgfm a 4.100 RPM. É um torque que vem num giro mais elevado, né? Você tem que esticar mais as marchas para ter todo o desempenho desse motor. E para um carro de 1.306 kg, ainda assim, a relação de peso-potência fica em bons 9.5 kgfm. E o 0 a 100 é executado em 9.4 segundos. Então, mesmo sendo uma minivan que não tem aquela premissa de ter aquele excelente desempenho, mas aqui ele ainda vai entregar respostas bem ágeis tanto dentro da cidade quanto na estrada quando você precisar fazer uma ultrapassagem mais rápida, mesmo com passageiros e porta-malas carregado, ainda vai ter um desempenho satisfatório. O câmbio é manual de 5 marchas BE4 barra 5, mesmo utilizado lá no C4 Lounge, no C4 Palace, no 408 e vários outros. Câmbio de engates até relativamente precisos. Suspensão aqui é do tipo McPherson na dianteira com o braço arrastado na traseira. Esse último é, inclusive, bem utilizado por veículos da Fiat, né? A própria Palio e Candy, os Marea, né? mais antigos e alguns outros. É um sistema semi-independente de suspensão que tenta entregar um pouco mais de estabilidade com o melhor nível de conforto possível. Sistema de freio usa discos ventilados na dianteira e tambor na traseira e direção de assistência hidráulica. Rouba um pouquinho de potência do conjunto mecânico, mas de manutenção corretiva, se necessário, também mais acessível. E esse carro entrega um excelente porta-malas de 550 litros de capacidade. Dá para levar bagagens da família toda e ainda sobra. E ainda conta com banco traseiro rebatível, tripartido, ou seja, cada assento ali rebate de forma individual e é removível também. Então, você consegue tirar cada um daqueles assentos da forma como você preferir e aumentar muito o espaço de bagagens se precisar. E, além disso, esses assentos traseiros também são reclináveis. Se você quer favorecer o conforto dos passageiros ali, você consegue muito facilmente nesse carro. É claro, uma proposta familiar, de fato, a minivan, não dá para esperar muito menos do que isso, né? E falando em pontos positivos principais de um carro desse, tem o seu motor de bom desempenho para o peso de carroceria, relativamente confiável. Se você pegar um carro desse que tenha sido bem cuidado, que o dono anterior tenha usado peças de qualidade ali de reposição quando fez as manutenções, não é aquele motor problemático com muitos índices de defeitos crônicos. Ele vai se sair relativamente bem. Qualidade do acabamento interno desse carro é muito boa, materiais ali macio ao toque em vários pontos, bancos confortáveis, excelente espaço interno, tanto para quem vai na dianteira quanto para quem vai no banco traseiro. Por exemplo, a distância entre eixos é de 2,76 metros e a largura é de 1,75 metros. Então, adultos se acomodam com muita facilidade em qualquer assento desse veículo. Além disso, de bom nível de conforto a rodar, o mínimo que se espera de um carro dessa proposta. Boa versatilidade, vários porta-objetos ali, tanto para quem vai na frente quanto para quem vai no banco de trás. É um carro para você utilizar ali vários compartimentos de diversas maneiras, com excelente capacidade de porta-malas. Além disso, veículo de boa altura do solo, 140 milímetros de vão livre mínimo, dá para passar por lombadas mais altas aí, sem raspar o fundo, sem maiores problemas. Boa lista de equipamentos, pega essa versão top de linha exclusiva, tem, inclusive, um bom nível de tecnologia embarcada. E, por essas outras razões, é um carro de boa relação custo-benefício. Olha só, na faixa dos R$ 24.000, R$ 25.000, aproximadamente, o valor de tabela FIP, você leva uma minivan 2010 com motor 2.0, que entrega tudo isso em pontos positivos. Você compraria um carro desse? Comente aqui abaixo. Mas, antes de bater o martelo na compra de um carro desse, você vai ter que ter atenção com alguns detalhes. Por exemplo, esse motor tem alguns relatos de baixar óleo. Não é algo que chega a ser crônico, mas aconteceu em algumas unidades, então vale ser mencionado aqui. Botões dos vidros elétricos ficam mal localizados, né? Os botões das portas dianteiras ficam ali no console central, próximo ao sistema de som. Da porta traseira, fica numa parte mais incomum ainda, próximo ali da alavanca de seta, na parte do painel ali, mais ou menos escondido, o que não é muito bom do ponto de vista da ergonomia. Além disso, falta contagiros no quadro de instrumentos, né? Para um carro desse ano de fabricação, eu diria que é um ponto bem negativo, ainda mais com o câmbio manual, né? Também não é dos melhores com relação à estabilidade. Ele tenta compensar isso com aquele sistema semi-independente no estraseiro, mas ainda assim não é aquele veículo para você ficar abusando muito nas curvas. Lembre-se que é um carro de centro de gravidade alto, então ele vai ter uma rolagem maior de carroceria em alta velocidade. Também passa por escassez de peças de acabamento, tanto internas quanto externas, alguma coisa mais difícil de encontrar. E algumas peças mecânicas também você tem que ter um pouco mais de paciência para encontrar alguma coisa aí. Já saiu de linha há um bom tempo, então é dessa forma. Não é um carro que vendeu tanto assim, não teve um volume tão grande de vendas, então fique ligado nesse detalhe. Também tem relatos de falha no quadro de instrumentos, né? Que ele é digital. E também falhas no próprio computador de bordo, ele costuma bagunçar ali as medições que ele faz. Além disso, pode ocorrer marcação errada de velocidade, marcação errada do nível de combustível, que é ocasionado por falhas no próprio painel de instrumentos. Então algo para ficar ligado também. Fazer um teste drive nesse veículo, verificar todo o funcionamento dele antes de fechar negócio. Sobre esse assunto, eu também falo em detalhes lá no e-book. Além disso, existem relatos de pane no módulo de conforto, que acionam os vidros elétricos, o ar-condicionado, buzina e até os faróis. Então, outro ponto aqui para você testar, verificar se todos esses sistemas estão funcionando de maneira adequada, não estão passando por falhas ali, intermitentes, que possam te dar dor de cabeça também no futuro. Também ocorrem falhas no alternador, ventoinha, bobinas e bomba da direção hidráulica. Esses com menos frequência, mas também são outros itens para você verificar. Como que você verifica o alternador? Pôs o veículo em funcionamento, ligou o motor, a luz da bateria lá no painel tem que apagar imediatamente. Ventoinha, deixa o veículo ali ligado por alguns minutos até ele chegar na faixa de temperatura ideal e veja se a ventoinha vai acionar de forma correta. Bobinas de ignição, se alguma tiver com problema, ele já vai ligar funcionando de forma irregular. E a bomba da direção hidráulica, ou vai estar com algum vazamento ali próximo à própria bomba, ou na própria caixa da direção, e você vai notar também uma direção mais pesada. Além disso, suspensão costuma estourar com facilidade coxinhas e batentes, o que é algo para ficar ligado, esse carro não foi muito bem tropicalizado para as nossas ruas e estradas não tão bem pavimentadas. Tem recall em aberto para esse veículo em 2010 para a troca do terminal de direção, algo para ficar atento também. Inclusive, se você estiver olhando um carro para comprar e ele estiver devendo algum recall e você comprar esse carro, você vai ter que atender esse chamado, desse recall, porque senão você não vai conseguir transferir ele para o seu nome, mas hoje em dia, se ele estiver devendo algum chamado da montadora. Então, fique atento nesse detalhe também, verifique isso antes, dá para fazer isso, eu também ensino isso lá no e-book completo, para que você verifique, antes de comprar um carro, se ele tem algum recall em aberto e pedir para o vendedor atender esse chamado e entregar o veículo para você sem qualquer pendência. E, é claro que o Citroën X-Sara Picasso é um carro hoje mais desvalorizado, de revenda mais difícil, é um carro que, hoje, é difícil de encontrar algumas peças específicas para ele, principalmente peças de acabamento, como eu disse. Então, é um carro que muita gente fica com receio de comprar, com isso também, você vai ter mais dificuldade lá na frente quando quiser passar para frente. Mas, para você que ainda está na dúvida entre um veículo desse, um outro da categoria, até de outras categorias, como eu prometi, vou deixar aqui aquela playlist completa com vários outros vídeos nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor carro para a sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.